Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei de autoria do governo do Estado que institui em Santa Catarina o programa Farmácias Solidárias e Comunitárias. A proposta estabelece regras e autoriza essas farmácias a receberem medicamentos não utilizados pela população. A ideia é que elas fiquem responsáveis por receber a doação de medicamentos e produtos voltados à saúde, façam a triagem dos itens e depois disponibilizem os medicamentos gratuitamente para a população, conforme avaliação de um profissional técnico. Possibilitar tanto ao público quanto ao privado a instituição das farmácias solidárias em Santa Catarina que nada mais é simplificando do que estabelecimentos devidamente autorizados a isso, a receber doação de medicamentos que estão com prazo de validade curto ou com uma pessoa física que queira doar, uma pessoa jurídica. Esses estabelecimentos catalogam esses medicamentos, atestam a sua, a veracidade desse medicamento, que ele está dentro do prazo de validade, que ele é real e esses medicamentos depois desse atestado, eles são doados à população que mais precisa. Os deputados também aprovaram em plenário o projeto de lei que torna obrigatória a realização de testes de DNA em recém-nascidos para a detecção da atrofia muscular espinhal, popularmente conhecida como AME. A AME é uma doença degenerativa rara e progressiva que interfere na condição motora dos portadores, afetando a capacidade de caminhar, comer e até respirar. O projeto de autoria do deputado Jair Mioto agora precisa da sanção do governador para ser transformada em lei. É a principal causa genética de mortes em bebês e um em cada 10 mil acaba tendo essa atrofia muscular. Então, com esse exame sendo feito já, junto com o teste do pezinho nos primeiros dias, o exame de DNA, vai poder detectar a anomalia e poder trazer o tratamento com bastante antecedência, de forma precoce, que pode minimizar os efeitos e pode trazer um resultado muito bom para a família. A expansão da rede de energia trifásica na área rural de Santa Catarina foi o tema principal da reunião da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural. O diretor de distribuição da Celesc participou do encontro e falou sobre o andamento das obras para ampliação da rede. A expectativa é que ainda neste ano sejam concluídos os 500 quilômetros de expansão anunciados no ano passado, atendendo 91 municípios. A gente sabe que a demanda é muito maior do que os 500 quilômetros, mas nós temos, evidentemente, que louvar o governo por ter dado início a esse programa tão importante para fazer com que a agricultura possa se modernizar, possa investir em máquinas e equipamento, em automação, elevar os níveis de produtividade e a energia elétrica trifásica é a principal demanda que as propriedades rurais têm pedido de ação do governo do Estado. A rede monofásica, ela limita a potência, ou seja, a quantidade de energia e de potência instalada na unidade consumidora, no caso do agronegócio. Então, quando tudo aumenta para o trifásico, muda de uma fase para três fases, isso amplia a capacidade de instalação, ou seja, pode comprar equipamentos com maior potência e, dessa forma, produzir mais. Durante a reunião da Frente Parlamentar do Corredor Rodoviário Litorâneo Norte, realizada na manhã desta quarta-feira, o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper, confirmou a assinatura das ordens de serviço para a elaboração dos projetos executivos da rodovia Via Mar, que deverá ser construída paralela à BR-101 Norte. A nova rodovia terá 144 quilômetros de extensão e vai ligar a área industrial de Joinville até o contorno viário da Grande Florianópolis. Pela demanda, pelo crescimento, pela pujança econômica da região que nós estamos falando, todo e qualquer investimento tem viabilidade, porque é a região que mais cresce em Santa Catarina e uma das que mais cresce no Brasil, onde tem os melhores IDHs, onde tem a melhor renda familiar, onde tem o principal parque industrial, onde tem o maior parque aeroportuário, onde tem o maior polo turístico. Então, nós não temos dúvida da viabilidade econômica da obra. Os deputados que integram a bancada do Sul também se reuniram com o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Em pauta, o progresso das obras da SC-108 no sul catarinense. Prefeitos, vereadores, lideranças políticas e representantes comunitários da região participaram da reunião e se mostraram apreensivos com rumores de paralisação das obras de duplicação da rodovia. Um novo cronograma das obras deverá ser apresentado pelo governo do Estado e pela empresa vencedora da licitação. Uma obra extremamente importante. É a obra de maior volume financeiro do Estado de Santa Catarina e que impacta muito na região toda de Criciúma, que é a maior cidade do nosso sul. A preocupação dos deputados é que a obra está andando em passos muito lentos, então existe uma pressão popular para que a obra tenha mais celeridade por parte dos vereadores, dos prefeitos que aqui estiveram. Dentro de um contrato estabelecido, de uma licitação vencida por essa empresa, contrato praticamente uma obra de dois, três anos, é lógico, é lógico, já um atraso dessa obra, nós ficamos praticamente um ano parado, por quê? Porque nós fomos realmente, realmente fiscalizar todos os contratos que nós tínhamos para ver se nós teríamos condições financeiras de executar. Então, nós vamos estar muito vigilantes, cobrando, eu acompanho muito em todo o Estado e não é diferente essa obra Uruçanga, Cocal e Criciúma, então não tenho dúvida alguma que dentro do contrato que foi estabelecido pela empresa, talvez aditivar o tempo, mas eu não tenho dúvida alguma que o recurso é garantido pelo governo do Estado através do governador Jorginho. O Oleska em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!